Atenção Cranzebeck, ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Mina, seus cabelos é da hora! Olá pessoal, eu sou o Izoca e hoje eu vou falar sobre a minha vida. O que eu gosto de fazer e comer. E eu sou o Izoca, tenho 7 anos, estou na segunda série e o que eu gosto de comer é comida japonesa, tapioca, cenoura, maçã, banana e salada. E eu gosto de jogar lá em Simeon Rancher, Knack, Minecraft, Homem-Aranha, carro, só que não os carros 3 que é chato. E eu não gosto de jogar futebol nem FIFA 18 que eu acho chato. Não, 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 aaaah! Mãe fala que eu sou teimoso, mais do que meus 3 irmãos, mais do que eu acho que eu sou bonzinho e quietinho. Mentira! Eu adoro brincar com meus irmãos. E eu já falei que eu gosto de jogar videogame, eu adoro jogar videogame. Eu gosto de jogar de noite, dia, à tarde, só que eu vou ter, só que tem escola. Por que tem escola? Já acabou e toda a terça-feira eu vou trazer um tema. E não se esquece já de ativar o sininho, de dar o like e se inscrever e ativar as notificações. Então, tchau! Fui! Eu tô na segunda, eu sou um... Então, na terça-feira eu vou dar um poema para vocês. Então, já vou ouvir toda a terça-feira eu vou dar um poema para vocês. É isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.